Música Graças a Deus, nós estamos aqui nessa noite no segundo lançamento do Daniel Reuel Daniel Reuel, qual a expectativa desse segundo lançamento aqui na Igreja Batista Filadélfia? Expectativa muito boa, uma expectativa muito maravilhosa, né? Porque o próprio CD já fala, né? Loucos eternos Então a loucura de verdade não é o cara andar com revólver na cintura, nem fumar uns baseados, nem cheirar cocaína A loucura de verdade é você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida E foi isso que aconteceu nessa noite A galera saiu daqui cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da unção, loucos por Jesus Estivemos aqui aproximadamente 100 pessoas nessa noite Vemos que esse ministério é um ministério das promessas sobre a sua vida Temos vida cada dia esse ministério sendo concilidado Você quer ganhar não só a cidade de Rio Verde, mas o estado de Goiás? Exatamente O nosso objetivo é alcançar todos os jovens, todas as nações que estão perdidas nas drogas Que por um motivo ou outro se encontra trancafiado Não só no fundo de uma cadeia, mas que se encontra trancafiado espiritualmente Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos Então nós cremos no poder da oração E nós estamos orando em prol da vida desses jovens da cidade de Rio Verde Porque nós cremos no poder de Deus Porque a palavra de Deus diz que se cremos, veremos a glória do Senhor manifestar Vem aí já o segundo clipe, Herdeiros de Deus? Para a honra e glória do Senhor nós estamos aí com o nosso segundo videoclipe Herdeiros Onde narra a história de um rapaz que o seu pai morreu Ele herdou os bens do pai E depois ele pegou aquele dinheiro e foi gastar com droga, gastar com prostituição Mas no final tem um final feliz Onde a própria música diz que ele não é mais ateu Agora o próprio espírito testifica que ele é o filho de Deus Então assim, a música narra uma realidade Ontem nós colocamos uma foto no Facebook, deu uma polêmica danada lá Mas é sinal que o clipe vai ser benção, vai ser um clipe abençoado Para resgatar e transformar as vidas Porque isso é uma realidade Deixa uma mensagem para finalizar para todos que têm acompanhado esse ministério seu Daniel Reuel É, desde já eu quero agradecer o pastor Ronei Pela confiança de poder ter abrido as portas da igreja Para que a gente pudesse entrar com o rap, com a palavra de Deus Onde nós pregamos, falando a respeito dos vocacionados com Cristo Lemos ali o versículo de Jeremias, capítulo 1 Onde Deus chama Jeremias E assim, eu quero agradecer mesmo a oportunidade Ter pregado essa palavra impactante aqui nessa noite Agradecer os manas, as minas que têm colado nos nossos eventos Que têm sido uma bênção Pessoas têm sido libertas, transformadas, curadas pelo poder que há no nome de Jesus E aquilo que Deus fez na minha vida Onde Araceli falou, narrou, né? Está se cumprindo hoje Eu fico muito grato a Deus, muito feliz mesmo Porque Deus tem operado nesse ministério grandemente Estamos aí com o DJ Elvstone também Quero agradecer o Elvstone, que tem nos acompanhado em todos os eventos Tem dado suporte para a gente ali nas Squash Faz também a diferença Agradecer o Enéas, né? Que tem filmado a gente aí também Que tem pago o preço juntamente conosco A sua esposa Araceli Que me ganhou para Jesus Eu louvo a Deus pela vida dela Quero agradecer também o meu pai Edmar Que tem patrocinado a gente aí nos cartazes E toda a galera que tem ajudado a gente financeiramente Espiritualmente E pela vida do pastor Antônio Pastor Jessé Pastor Marcones Enfim Toda a minha liderança Porque nós estamos aqui debaixo de cobertura espiritual Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer Do que sacrificar Então fica aí meus agradecimentos Para toda a galera que esteve presente No lançamento desse terceiro CD Que Deus possa abençoar a vida de todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Muito obrigado 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 Obrigado